Música Estamos aqui entregando poder executivo e poder legislativo, vereadores, 36 ônibus com ar condicionado e aipai que vai entrar em circulação a partir do dia 1º de agosto. Portanto, é mais conforto. A população trabalhadora, a população de Rio Preto merece. E com o anel viário, nós teremos mais agilidade e nós vamos perder menos tempo no trânsito. É Rio Preto cada vez melhor. Música 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 Música